Música Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta terça-feira já está no ar. Começa hoje a obra de construção da passagem subterrânea na Avenida Constantino Neri. O trânsito vai sofrer algumas intervenções. O repórter Alex Costa está no local nesse momento e traz mais detalhes ao vivo pra gente. Bom dia, Alex. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos. Pois é, eu estou agora na Constantino Neri pra mostrar pra vocês como está a movimentação aqui nessa parte da cidade. A gente observa que o trânsito de quem vem pela João Valério já está interrompido. Há uma certa retenção, é lógico, em função de carros estacionados, mas o trânsito está fluindo normalmente, inclusive com a ajuda de guardas aqui da Manaus Trans. Agora, a gente já percebe que no meio da Constantino podia, inclusive, se acessar em direção aqui a São Jorge, mas existe aqui um bloco de concreto impedindo esse acesso. Então, o motorista precisa seguir pela Constantino Neri e ir até um pouco mais à frente ali ao Parque dos Bilhares e tem que fazer o retorno por debaixo da ponte pra seguir normalmente pela Constantino Neri e só assim acessar as avenidas da Zona Oeste. Da mesma forma, acontece também no sentido da Rua Pará. Eu vou pedir pra o Larry virar comigo aqui agora a câmera, ele vai mostrar um outro sentido. A gente está vendo que, inclusive, algumas placas estão sendo colocadas aqui exatamente pra fazer com que a barreira seja construída e a obra seja iniciada. Esse acesso que a gente está vendo aqui, azul, servirá de contra-fluxo pra ônibus e caminhões que vão na direção centro. Agora, os carros vão ter que dividir essas duas faixas aqui durante boa parte do dia. Então, é necessário que as pessoas fiquem atentas a essas modificações e procurem vias alternativas. Uma observação que a Manaus Trans traz, vias azuis de outras avenidas aqui das adjacências estão autorizadas pra qualquer pessoa que quiser utilizar, uma vez que o trânsito irá ficar confuso em muitas regiões aqui da capital. Volto com você, Gabi. Tá certo, Alex. Muito obrigada. A gente viu aí o início das obras da Avenida Constantino Neri. Olha, um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública resgatou ontem um homem que foi picado por uma cobra venenosa em uma área rural de Manaus. O repórter Valdir Adriano tem os detalhes. É isso mesmo. O resgate do rapaz de 26 anos aconteceu no início da tarde desta segunda-feira na comunidade rural do São Pedro, que fica na zona rural de Manaus. Paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, perceberam que o jovem, que havia sido picado por uma surucucu, precisava de um atendimento especializado. E foi aí que entrou a equipe do DIOA, que é um departamento especializado da Secretaria de Segurança Pública, responsável por fazer essas aeronaves saírem de terra e também fazer esse tipo de resgate. É a terceira vez que eles fazem esse resgate somente aqui em 2019, né, Major? É, o DIOA, que é o Departamento Integrado de Operações Aéreas da Secretaria de Segurança Pública, vem com essa parceria com o SAMU. Então, quando há ocorrências como esta, que é numa comunidade rural, nas margens do Rio Amazonas, afastados 60 quilômetros, em que uma lancha demoraria em torno de três horas e meia para fazer esse resgate, e a gente fez todo o resgate em uma hora, entre ir e voltar e pousar já próximo lá ao hospital especializado nesse tipo de ocorrência, que é o Hospital Tropical. Onde foi medicado e a informação que a gente tem é que ele ainda está sendo medicado, mas passa bem, e a gente está aí nesse apoio para a sociedade amazonense ter um serviço de operações aéreas mais efetivo possível aí, para atender a todas as comunidades, inclusive as ribeirinhas. Mais um trabalho realizado aí pela Secretaria de Segurança Pública, e eu volto com você ao estúdio direto daqui, da sede do DIOA, que fica aqui no bairro de Flores, na zona centro-sul de Manaus. Obrigada, Valdir. A quinta edição da Semana da Integração do Sistema de Segurança Pública está promovendo no Centro de Convenções Vasco-Vasques uma audiência pública para discutir o Plano Estadual de Segurança. O Plano de Segurança do Estado deve contar com a opinião da sociedade civil. Autoridades vão ouvir a população em audiência pública, realizada nesta terça-feira, durante a quinta edição da Semana de Integração do Sistema de Segurança Pública no Centro de Convenção Vasco-Vasques. Nós estamos trazendo para o seio das nossas discussões, para os nossos técnicos, a população que é nosso cliente final. Todo o trabalho do Estado tem que se reverter em benefício da população. E é isso que nós estamos buscando, trazendo a sociedade para que eles digam quais são os seus anseios, qual é a forma ideal de policiamento, aonde que esse policiamento deve estar, quais são os projetos que devem ser implantados e de que maneira a população também pode colaborar conosco. A expectativa é de que 500 pessoas compareçam na audiência. Para essa publicitária, é importante participar. É importante porque dá vez e voz ao público, para que nós podemos, esse ouvido popularmente, e até mesmo conhecer o que se passa. O evento é dedicado à troca de experiências e conhecimentos para melhoria na segurança pública do Amazonas. Aqui estão sendo expostos projetos que já estão em vigor e outros que estão aguardando aprovação. Nós precisamos cada vez mais motivá-los e mostrar para a segurança pública as nossas tecnologias, os nossos equipamentos, vamos dizer assim, toda a nossa parte de segurança e onde nós podemos agregar. O plano estadual de segurança deve ser alinhado ao plano nacional do governo federal. Para o general Guilherme Teófilo, as comunicações entre as fronteiras é um dos objetivos. Nós estamos com o projeto de construir um grande fusion center em Tabatinga, um prédio para integrar todos os órgãos de segurança pública que trabalham na fronteira. Hoje são em torno de 18, dependendo do estado e do município. Então é muita gente, cada um fazendo o mesmo trabalho sem se falar. Então o grande objetivo é integrar. Integrar com comunicação, via satélite, com força que trabalha e conhecedora da área. A minha ideia é fazer uma polícia de fronteira em que o recrutamento seja na fronteira, primeiro para gerar emprego, segundo porque é um profundo conhecedor. Seja o indígena, seja o caboclo amazonense, ele conhece, sabe as nuances daquela região de selva. O superintendente da SUFRAMA reuniu a imprensa para fazer um balanço das atividades. Ele deu destaque à vinda do presidente Jair Bolsonaro e de empresários israelenses a Manaus. E também falou sobre as obras da BR-319. O superintendente destacou a interlocução direta entre a SUFRAMA e o Ministério da Economia, que tem possibilitado avanços importantes para desburocratizar e acelerar a aprovação de processos produtivos básicos. Ele comentou ainda sobre a ida a Israel, como parte da comitiva presidencial no período de 31 de março a 4 de abril. Coronel Menezes conseguiu acertar a vinda de empresários israelenses de diversos segmentos a Manaus no mês de junho. Durante o encontro com a imprensa, o superintendente da SUFRAMA disse que neste fim de semana, o próprio presidente Jair Bolsonaro entrou em contato para adiar a data da visita que faria a Manaus. Ainda não foi definida uma nova data, mas a visita deve ocorrer ainda neste primeiro semestre. A gente decidiu em conjunto que será numa próxima data, que vai ser definida entre 30 e 45 dias, com o objetivo de fazer entregas de alguns benefícios para a nossa região. No momento, a SUFRAMA está colaborando com ações que buscam a viabilização de rotas de integração logística e comercial com o Peru e o Equador. Outra ação tem sido o envolvimento direto da autarquia nas tratativas para a liberação da rodovia federal BR-319. Se tudo ocorrer a contento, ano que vem, para meados do meio do ano, creio, esse é o estado temporal que se tem desenhado, a gente já começa a dar os primeiros passos na conclusão do asfaltamento da BR, principalmente do trecho do meio, que são os 405 quilômetros. A seguir, Grupo Fera tem novo integrante. Você pode ajudar a escolher o nome do cãozinho até esta sexta-feira. Você confere como, depois do intervalo. Até já, já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho